Senhor Pondoroso, eu fui informado que o senhor fundou uma nova religião. Estou estranhando bastante isso, sabe? Afinal, o senhor foi sempre um bom amigo dos pobres, um bom amigo da igreja, um bom católico. Olha, eu estou estranhando essa sua conversa, Vigar, porque eu continuo a mesma coisa. Sou amigo católico, amigo da igreja. A única coisa que eu sou inimigo é dessas coisas, que eu não sei por que que ponho essas coisas no jardim. É uma pouca vergonha. Não adianta cobrir esta, seu Pondoroso. Há tantas espalhadas pela cidade. Mas voltando ao assunto, como se chama essa religião? Eu já vi o senhor e seus companheiros fazendo pregação em praça pública. São crentes, pertencem ao exército da salvação. Eu sei de uma coisa, seu Pondoroso. O senhor está recebendo orientação daqui ou de fora? Eu já falei, seu Vigário, que não tem nada disso, não é religião. Eu vou explicar para o senhor. Ô, Paulinho, traz esse livro aqui. Deus, esta é a sua Bíblia? Mas que Bíblia, seu Vigário? Você já viu Bíblia desse tamanho? Então não estou entendendo nada, seu Pondoroso. Mas não é para entender mesmo. Esse aqui é o livro dos pecados. Nós registramos aqui todos os pecados, depois saímos para a rua e vamos combater. Assim nós vamos orientando e defendendo a humanidade. É, mas não precisava de um livro tão grande. Afinal de contas, seu Pondoroso, a humanidade não está assim tão perdida como o senhor diz. Ê, mas como o senhor está tão por fora, seu Vigário. Está muito mais perdido do que o senhor pensa. Esse livro está cheio, ele é pequeno, nós já estamos na última página. Bem, de qualquer forma, eu fico muito satisfeito com seus esclarecimentos, seu Pondoroso. O senhor deve olhar sempre para o alto e lembrar-se que Deus ajuda aqueles que praticam boas ações. E eu vou embora olhando sempre para o céu. Ó, senhor Vigário, olha um pouco para baixo também, porque aí tem muita petra, você vai levar um tombo que não endereita mais, hein? Posso servir o jantar? Pode. Não vai servir jantar coisa nenhuma. Olha aqui, mulher, eu vou ter muito trabalho, mas eu vou moralizar essa casa. E vamos acabar com esse negócio dessas casas grudadas na perna. Que diabo, essa mulher parece uma forca? Que moralizar coisa nenhuma. Deixa de bobagem, Pondoroso. Isso não tem importância. Você agora vai a jantar. Eu não vou jantar coisa nenhuma. E olha aqui, compra um uniforme para essa mulher, porque isso fica feio para nós. Imagina. Eu te dou que se guardar a chuva, não imagina já. Que isso, meu benzinho. Você agora vai a jantar. Eu não vou jantar coisa nenhuma. Vamos. Não vou. Ah, vamos. Não vou. Vamos. Eu vou. Ah. E a sua boba? Eu vou, é, lavar a mão. Que brincadeira é essa, rapaz? Vai tirar aquele vestido da estátua. Não fui eu, seu bobo. Foi, papai. E olhe, hein? E abre os olhos. A mamata já acabou. Cala essa boca, seu bobo. Boa tarde, papai. Fez boa viagem? Olá, papai. Tudo bem? E você, cara? Tudo bem? Tudo bem. Está tudo bem e nada, dona Carmen. O negócio está cada vez pior. Essa criançada aqui está tudo embalada, dona Carmen. Que negócio é esse, moço? O carnaval já chegou, é? Mas que carnaval, papai? Não, porque para mim isso aí é fantasia de carnaval. E vai ver que foram tratados de negócio vestido assim, essa pai assada. Ora, papai, não é bem isso. Nós pusemos essa roupa para viajar. O senhor sabe, do Rio de Janeiro até aqui não é mole. Pera lá. Ô, dona, 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 dona coisa. O negócio como é que é? É rio ou é Belo Horizonte? Como é que é? É rio, Pondoroso. Como eu sou distraída, meu Deus. Imaginem vocês que eu disse a ele que era Belo Horizonte. A senhora está se esquecendo muito, dona. Seu pai tem uma surpresa para vocês. Fala, Pondoroso. Eu e a Carmen resolvemos vir morar aqui de novo. Quer dizer, morar aqui, não é? Para mim está de colher, mas para vocês as coisas vão ficar pretas. Ei, para que isso agora? Olha aqui, na mesa que eu sento, eu não quero ninguém fantasiado. Vamos trocar essa roupa de igorque para jantar. É claro, papai. Vamos, Gafan. Amém. E olha aqui, tem outra coisa. Para de mastigar esse negócio, hein? Parece dois bezerros ruminando o dia inteiro, estão ali, né? Para mim, boa coisa não vão dar esses dois. Quando você souber, você vai cair duro. Por que você não fala logo, em vez de estar aí com coisas... Eu sempre disse que você não deve deixar esses meninos soltos por esse mundo. Parecem filhos de ninguém. Isso não, dona Filomena. A senhora está me ofendendo. Eu sempre cuidei muito direitinho dos meninos. Eu sei. O pundoroso, coitado, sempre muito ocupado com os irmãos da liga. E a Carmen também, sempre muito solicitada pelas amigas para jogos de brie, de pif-paf. E também os chás de caridade que ocupam muito tempo, não é? Só sobrou mesmo a senhora, dona Raimunda. E essa véia não dá mais no couro? Quer dizer que está tudo abandonado. Bora, mamãe. Deixa para lá. Filomena tem mania de envenenar tudo. Como se nós não a conhecêssemos. Espera lá, mulher. Isso aqui é hora de comer ou é hora de brigar? E larga de falar besteira. Você só falou burrada até hoje. O homem não é nosso parente? Essa aqui não é minha irmã? Você viu o que a sua mulher disse de mim? Eu não sou nenhuma Lucrecia Boja para envenenar ninguém. E você, seu bananão, fica aí com o olho desse tamanho regalado e não defende sua mulher? Abre a boca, fala qualquer coisa em defesa dela. Mas você vai dizer o quê? Se tudo que Filomena disse é verdade. Ah, então ela mudou muito. Já é demais. Ou você retira o que disse e eu te quebro esse prato na cabeça. Não, esse você não vai quebrar. Quer quebrar prato, vai buscar da sua casa. Dona Filomena, que falta de classe. Se a senhora tirar esse prato da minha filha, eu tiro essa peterina na sua cabeça. E eu revendo com essa conja na toa. Eu não vou já... É velho, pensar não adianta. O negócio é tirar as bonecas da parede antes que o velho entre aqui. É mesmo, nem me lembrei. Já pensou a bronca? Bom, também não é pra menos, né? Isso aqui parece república de estudante. Nossa vida vai piorar. O velho vai querer que eu passe o dia todo na fábrica. Você já pensou a bronca quando ele descobri que há três anos eu estou no primeiro ano da faculdade? E a Gabi? Acabou a alegria dela e da carne. É mesmo, viu? Esse negócio de a carne deixar o velho na fazenda e vir aqui pra São Paulo pra fazer o carteadinho dela, não tá certo. Eu quero ver agora que o velho resolveu vir morar aqui. Com o registro dos últimos pecados cometidos durante o jantar, encerra o presente volume. Meus amigos, como todos devem saber, a mesa é um lugar sagrado. É o hartar da família. Nesse momento, devemos levantar nosso pensamento pro hartar, esquecendo as futilidades terrenas. Como é chato, meu Deus. Tem uma velha rebelde que me acha chato, mas eu continuo pregando até o fim da minha vida. E agora, vamos cantar o hino que é pra agradecer o pão nosso de cada dia. As nuvens brancas do céu, indicam o nosso porvir. Para um pouco aí. Que diabo de rebolado é esse aí, mulher? Mais respeito aqui, hein? Quer rebolar? Vai rebolar lá dentro. Pra frente. As nuvens brancas do céu, indicam o nosso porvir. Devemos amar a verdade. O grande pecado é mentir. Alô? Ah, cheguei hoje. Tudo bem. O senhor como vai? Tudo bem, né? Bem-vindo pra cá? Já deve estar chegando? Sim, senhor. Muito obrigado. Serve, irmão. Até logo. Olha, vamos acabar com essa cara feia que os irmãos da liga devem estar chegando por aí Mas será possível que já vamos ter que aturar essa velharia fanática? Cuidado com essa boca, hein, cara? Ora, Pondoroso, isso é intolerável, mal chegamos É natural, os irmãos querem falar comigo Os homens estão desesperados, pois a juventude está caminhando para a perdição total Ah, coitadinhos Pondoroso, nós já vamos embora Não vão sair aborrecidos, afinal isso é coisa de família Não, queridinha, você sabe que eu te quero tanto bem Adeuzinho, dona Raimunda, querida Com o ambiente refrescar, voltaremos Até logo Até logo, Pondoroso, se precisar de nosso telefone Seu telefone? Até logo, Pondoroso Até logo Mamãe, vamos para o quarto Não quero ver esses indigentes Vemos, Paulinho Por que ele, amor? Mas, por favor, pode entrar Pondoroso, se precisar de nosso telefone Passo, por favor, entra Primeiramente, gostaria de saber como vai a saúde do irmão Eu vou bem, graças a Deus vai tudo bem E, em segundo lugar, desejaremos saber Se o irmão está disposto em colaborar conosco Numa austera campanha de moralização de costumes É claro, como sempre Irmão, a triste verdade É que estamos atravessando um período de terrível crise moral Danças primitivas e selvagens entusiasmam os nossos filhos As ruas estão cheias de cartazes de mulheres pouco vestidas Pouco vestidas? Nada vestidas! E o que dizer dos reclames de publicidade que nos incitam aos piores vícios Como fumar e beber? Precisamos também aconselhar os maridos Para não dar mais automóvel para as mulheres Porque, muitas vezes, um automóvel pode fazer infelicidade do casar Muito bem Eu conheço uma senhora Que, enquanto o pobre marido trabalha Ela gasta gasolina sem precisar Está vendo? Quer ver outra coisa que nós precisamos abrir os olhos dos maridos? É esse negócio de dentista Tem mulher que passa o ano inteirinho no dentista Para tratar uma cáriba o ano inteiro, meu Deus, não vai É um tarde trocar godão e botar godão que não acaba mais Esse pecado eu não devo Os meus dentes são bons E essas roupas que as próprias mães fazem para suas filhas? Principalmente, essas incríveis roupas de praia Eu vi uma com a barriga e o empico de fora Esse gosto eu não dou para ninguém Deus me livre Vocês falam muito bem Mas esquecem dos beijos dados e sem luar Não Espera aí, eu acho que o beijo não é imorar, não Em certos casos Marido e mulher O marido beijando a mulher até que... Eu acho que é bom Agora, o que está errado É o namorado beijar a namorada Eu, por exemplo, se pegar um sujeito beijando a minha filha Eu carco fogo nele O nosso primeiro livro de registro de pecado já está completo Agora é só começar a trabalhar Ei, vai, vai, boy Excuse me, father É isso que dá mandar educar filho nos Estados Unidos Vota tudo americano a água Fala em português de água Desculpe, papai Eu não sabia que o senhor tinha amigos aqui E olha essa barriga de fora Ué, já viste roupa É de manhã Vou trabalhar Eu não sei se você é um sujeito 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 Eu não sei se você é um sujeito